Mãe, três letras e uma infinidade de significados, dedicação, força, renúncia, medo, sabedoria. Uma explosão de sentimentos que fazem aflorar o amor mais puro que há em muitos aspectos e que ultrapassa gerações. Eu tive dez filhos, oito gestação e duas cesáreas. Naquele tempo não tinha o planejado, não tinha. Muito difícil. A gente tinha que lavar roupa longe, carregar água longe, não se tinha nada de mordomia em casa. Era o fogão a lenha e nada mais. Forno na rua para fazer pão. Fazia cada dois dias oito pães. A mãe teve quatro filhas, doze netos e quatorze bisnetos. Dos doze netos, os sete primeiros foram meninas também. Aí os outros cinco, todos meninos. É uma alegria que todo mundo me falava assim, ah, é maravilhoso, é legal. Todo mundo na vida tem que ter um filho. Eu escutava aquilo, mas para mim não era tão forte. E depois que você tem um filho, você entende que todas as pessoas falaram. E hoje, se eu puder dizer para todo mundo, eu diria o mesmo que disseram para mim. Tenha pelo menos um filho. Porque é maravilhoso. É uma tarefa difícil, né? Porque você tem nas mãos a responsabilidade de cuidar de outro serzinho, de educar. Então você tem que cuidar, você tem que ser exemplo. E a gente tem muitas preocupações. Só que é uma troca maravilhosa. Nada se compara ao amor de um filho. É muito bom, é gratificante. Foi bem planejado. A partir do momento que nós casamos, nós decidimos que tão logo pudesse a gente conseguir se engravidar, era o momento certo de ter um segundo filho, né? Que hoje a gente tem o Leonardo, de 13 anos, que é do primeiro relacionamento do meu marido, que é meu filho de coração, né? Mas a Letícia foi muito planejada. Era um desejo nosso de ter. Nesse momento é bastante curiosidade para ver como é que ela vai ser, como é que se parece com o pai ou com a mãe, a cor dos olhos. Nesse momento é muita curiosidade e ansiedade já também. Eu casei em setembro, em novembro, dia 14, e dia 18 de setembro já nasceu a minha primeira filha. Só que era um negócio muito ligeirinho, né? A Maristela ia fazer um ano dia 18, a Marisa nasceu dia 2. Não tinha nenhum ano a Maristela. Eu e a minha irmã mais velha só temos 11 meses e meio de diferença. Para mim foi muito gratificante, depois de um ano e sete meses eu tive a terceira, aí depois a quarta levou oito anos. Mas foi assim, sempre digo, a melhor coisa que teve na minha vida foi ter, eu sempre digo, teram minhas filhas. E os netos, então, eles netos nem se fala, né? Era trabalhoso naquele tempo, porque aquele tempo não era como hoje, né? Hoje tiram a fralda, põe no lixo, a paninha para limpar o bebê põe no lixo, e a gente era tudo lavadinho, e a minha última nasceu até prematura. E dois meses as fraldas eram lavadas e passadas no vinagre, porque a pele era muito sensível e tinha que fazer isso. Ah, de manhã, eles tomavam pão de noite, botavam pijama, cedo eles iam para a cama. A gente rezava o terço, e de manhã eles levantavam cedo, tomavam café, mudavam pijama, e saiam, brincavam no pasto. Eu ia lá para os burros brincar, escofregavam com calha de coqueiro, e aí. O que eu sempre tentei foi dar boa educação e bom exemplo, né? Porque isso é o verdadeiro. E todas elas, eu sempre dizia, vocês vão aprender a cozinhar, porque felizes de vocês, se vocês puderem ter alguém que faça para vocês. Agora, para vocês mandarem alguém fazer, vocês têm que saber. E graças a Deus, todas elas cozinham muito bem. Eu sempre pensava assim, meu Deus, será que com 50 anos eu vou estar sozinha já, com minhas filhas todas acasadas? E fiquei mesmo, não tinha 50 anos, minhas 4 filhas estavam casadas. Casaram todas 9, antes dos 20 anos, todas 4. E aí começaram a vir os netos, né? E para a gente, era assim, uma expectativa, sempre quando nascia o neto. Tanto eu quanto o meu marido, a gente queria ter filhos, mas a Joana veio sem programação. Não estava, não era para esse ano, né? Então no começo foi um susto, né? Realmente no começo fiquei apavorada, assim. Mas conforme foi passando o tempo, a gente foi cada dia mais amando, assim, né? E meu marido, então, de cara já ficou todo derretido, assim, né? Então, mas depois que o momento do nascimento, então é um momento inesquecível. E ali você entende o que é amor de verdade, né? Então, quando a Joana nasceu, nasce junto uma mãe, é verdade. E nasce um amor maravilhoso. As minhas expectativas de ser mãe delas, dos meus três filhos, foram muito além do que eu havia planejado, porque realmente se transformaram em grandes pessoas. A minha vida mudou completamente. Tu não pensas mais só em ti, tudo o que tu pensas hoje é para o teu filho. Todas as tuas atitudes, primeiro, elas são tomadas pensando no que vai ser para o teu filho. Tudo. E olhar aquele sorriso, te dando aquele sorriso, assim, sem nada em troca, não tem explicação. Eu hoje dou muito mais valor à minha avó, à minha mãe, por todas as atitudes. Às vezes que eu achava que, ai meu Deus, ui, que chatas. Ui, estão fazendo isso, fazendo aquilo. Mas não, eu vejo assim, agradeço a cada puxão de orelha que a minha mãe me deu, a cada tabefe que ela me deu, por ela me tornar a pessoa que eu sou hoje. E o meu filho, eu espero que eu consiga passar 10% pelo menos do que elas nos passaram. Para mim foi um presente de Deus, porque eu achei que a maternidade não pertencia. Porque eu já tinha 40 anos e nunca tinha engravidado. Então eu achei, agora vou fazer 40, vou entrar no famoso ENTA, uma nova fase na minha vida. E engravidei aos 40. Todo mundo dizia assim, ah, o dia que tu for mãe, tu vai ver, né? Como eu achava que eu não ia ser mãe, eu pensei, eu nunca vou ver, né? Mas não, pude, fui presenteada. E eu digo, não tem amor mais forte nessa vida do que o amor por um filho, né? Neste domingo, 13 de maio, é dia das mães. A TV Gaspar parabeniza todas as mamães por essa data especial. E aí